Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de Hilda Hust. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ode, descontínua e remota, para flauta e oboé, de Ariana para Dionísio. Cantos de 1 a 10. É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas. Voz e vento apenas das coisas do lá fora. E sozinha supor que se estivesses dentro, essa voz importante e esse vento, das ramagens de fora eu jamais ouviria. Atento, meu ouvido escutaria o sumo do teu canto. Que não venhas, Dionísio. Por que é melhor sonhar a tua rudeza e sorver reconquista a cada noite pensando? Amanhã, sim, virá. E o tempo de amanhã será riqueza. A cada noite, eu, Ariana, preparando aroma e corpo. E o verso a cada noite se fazendo de tua sábia ausência. Porque tu sabes que é de poesia minha vida secreta. Tu sabes, Dionísio, que a teu lado, te amando, antes de ser mulher, sou inteira poeta. E que se o teu corpo existe, porque o meu sempre existiu cantando. Meu corpo, Dionísio, é o que move o grande corpo teu. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante quando amanhece e me dizes adeus. A minha casa é guardiã do meu corpo e protetora de todas as minhas ardências. E transmuta em palavra, paixão e veemência. E minha boca se faz fonte de prata, ainda que eu grite a casa que só existo para sorver a água da tua boca. A minha casa, Dionísio, te lamenta. E manda que eu te pergunte assim, de frente. Há uma mulher que canta ensolarada e é sonora, múltipla, argonauta. Por que recusas amor e permanência? Porque te amo, deverias ao menos te deter um instante. Como as pessoas fazem quando vem a petúnia ou a chuva de granizo. Porque te amo, deveria a teus olhos parecer uma outra, Ariana. Não essa que te louva a cada verso, mas outra. Reverso de sua própria placidez, escudo e crueldade a cada gesto. Porque te amo, Dionísio, é que me faço assim, tão simultânea, madura, adolescente. E é por isso, talvez, que te aborreças de mim. Quando Beatriz e Cayana te perguntarem, Dionísio, se me amas, podes dizer que não. Pouco me importa ser nada à tua volta, sombra, coisa esgarçada no entendimento de tua mãe e irmã. A mim me importa, Dionísio, o que dizes deitado ao meu ouvido. E o que tu dizes nem pode ser cantado, porque a palavra de luta me diz pudor. E no meu verso se faria injúria. E no meu quarto se faz verbo de amor. Três luas, Dionísio, não te vejo. Três luas percorro a casa, a minha. E entre o pátio e a figueira, converso e passeio com meus cães. E fingindo a altivez, digo a minha estrela. Essa, quem ter a prata, dez mil sóis, sírio pré-saga. Que a Ariana pode estar sozinha, sem Dionísio, sem riqueza ou fama. Porque há dentro dela um sol maior. Amor que se alimenta de uma chama, movedícilo nada. Mais luzente e alta quando tu, Dionísio, não estás. É lícito me dizeres que Manã, tua mulher, virá a minha casa para aprender comigo minha extensa e difícil dialética lírica? Canção e liberdade não se aprende. Mas posso, encantada, se quiseres, deitar-me com o amigo que escolheres. E ensinar a tua mulher e a ti, Dionísio, a eloquência da boca nos prazeres. E plantar no teu peito, prodigiosa, um ciúme venenoso e derradeiro. Se Clódio desprezou Catulo e teve rufos, quintos, gélios, ináceos, ravidos, Tu podes, muito bem, Dionísio, ter mais cinco mulheres. E desprezar a Ariana, que é centelha e âncora. E refrescar tuas noites com teus amores breves. Ariana e Catulo, luxuriantes, pretendem eternidade. E a coisa breve, a alma dos poetas, não inflama. Nem é justo, Dionísio, pedires ao poeta que seja sempre terra o que é celeste. E que terrestre não seja o que é só terra. Conta-se que havia na China uma mulher belíssima que enlouquecia de amor todos os homens. Mas, certa vez, caiu nas profundezas de um lago e assustou os peixes. Tenho meditado e sofrido irmanada com esse corpo e seu aquático jazigo, pensando Que se a mim não deram esplêndida beleza, deram-me a garganta esplandecida, A palavra de ouro, a canção imantada, o sumarento gozo de cantar iluminada, ungida. E te assustas do meu canto, tendo-me a mim, pré-existida e exalta. Apenas tu, Dionísio, é que recusas a Ariana suspensa nas tuas águas. Se todas as tuas noites fossem minhas, eu te daria, Dionísio, a cada dia, Uma pequena caixa de palavras, coisa que me foi dada, sigilosa. E com a dádiva nas tuas mãos, tu poderias compor incendiado a tua canção E fazer de mim mesma melodia. Se todos os teus dias fossem meus, eu te daria, Dionísio, a cada noite, O meu tempo lunar, transfigurado e rubro. E agudo se faria o gozo teu. Espero que vocês tenham gostado. Logo eu volto com muito mais. E agora, eu vou te daria, Dionísio, a cada dia,